Na tentativa de recorrer a eliminar do juiz a glória Heloísa que anulou e marcou uma nova eleição, o Vasco da Gama se utilizou, de matérias publicadas em portais que mostram a situação que o clube se encontra, isso no documento que foi entregue à justiça. No documento, apresenta matérias do Globo Esporte, Esporte e Lance, mostrando o que a anulação da eleição vem ocasionando ao Vasco, citando o empréstimo que está travado, declarações de Alexandre Campelli e Maxi Lopes, além da questão da equipe de basquete, que pode não participar do NBB. Nesta sexta-feira, 05, completará uma semana desde a eliminar, dada pela juíza Glória Heloísa, que anulou a eleição ocorrida em 2017 e marcou um novo pleito para dezembro. Desde então, o clima político no Vasco está a todo vapor, na busca por definir quais serão os candidatos à presidência. Por outro lado, há também a tentativa de se suspender a eliminar da última sexta-feira, 28. Sobre isso, o desembargador Mauro Dixstain foi escolhido para ser o relator do caso, e será o responsável por decidir sobre a suspensão ou não a anulação da eleição do gigante da colina. Confira o documento do Vasco. Buscando recorrer a eliminar determinada pela juíza Glória Heloísa, o Vasco, Campelli utilizou seus próprios argumentos e a fala de Maxi Lopes, linkados com matérias do G, Sport e Lance, para tentar reverter o resultado. Leia um trecho do documento. Neuscolina. Arroba Neuscolina. Leia mais sobre. Neuscolina. Leia um trecho do documento.